Bom, tem momentos que ser o Coringa parece fazer muito mais sentido Então saca só Irmão, desculpa a informação, mas sou só mais um como você Passa comprovação, tentação, também perco o foco sem perceber Nunca de ser super herói, mesmo querendo ser assim Talvez falei muito do que me dói, tinha que ter guardado só pra mim Sofri, caí, me levantei, me perdi, me vi que se errei Mil derrotas, cinco peregris, casamim, nem liguei Já fiz achado de maluco, sempre tentaram ir além Mas se não viesse contra o lucro, ao lado não teria ninguém Apostei ao, já perdi tudo, mas meu tudo não era nada Mas as fitárias, eu nem me iludo, sempre refiro a essas paradas Se sonhar alto é ser louco, muito prazer, sou maluco Já desrespeito, vamos te sofrer, dão mesmo que eu sou chute Sempre entramando pensamentos, tanto que meu esforço é contrário Queria ser como esses lentos, viver tranquilo como o otário Agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa Super herói, quem vai querer, sempre é mais legal que esse fim Agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa É esse lar, não pode crer, é forte o que vai na seringa Agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa Super herói, quem vai querer, sempre é mais legal que esse fim Agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa É esse lar, não pode crer, é forte o que vai na seringa Agora o Superman vem e se faz, mantendo o seu lado claro Já fez isso, anos atrás, sempre evitando o destaque Já que o peco se destaca, logo é o que é martelado O peso do mundo, ponta de faca, mano bem, é o que fica calado Me recuperando, me tendo mais, com uma mão se borra e me virando Soldado universal, o que eles acham, nem sabem o que eu tô falando Ficadeira, esse era o história, já o retorno, claro, triunfante Sempre em meio a dores e clórias, minha gana derruba o elefante Mesmo o lobo, meio o leão, eu também sinto, eu também meço E se o gêstimo for de cão, mesmo lá, se o pé eu não arrego Pode ser com o fante real, no fante eu sempre vou estar Antes que isso nunca faz um pau, isso é real, pode acreditar E só agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa Super herói, quem vai querer, sempre é mais legal que esse fim E só agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa É esse lar, não pode crer, é forte o que vai na seringa E só agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa Super herói, quem vai querer, sempre é mais legal que esse fim E só agora parei pra ver que meu tom tá mais pra coringa É esse lar, não pode crer, é forte o que vai na seringa Lansky Lion, Lansky Lion Crew Tio Boy na produção, que é o Farma de patrocínio RP porra Só Deus sabe nossa luta até aqui Pra continuar produzindo e deixando nossos sentimentos nos guiarem através do nosso som Obrigado a vocês fãs, que nos respeitam e acima de tudo nos prestigiam Obrigado, valeu, fé no Pai Jesus Cristo Valeu que linda, é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau